Salve, salve galera, daqui é da Lívia, meu nome é Clemio Antônio, estou aqui com mais um saltinho E eu vou saltar aqui com Cecília, que já está prontinha E aí Cecília, muito ou pouco? Gosta dessa mãozinha aí, está tremendo É isso aí Cecília, e aí, quem que vai subir com você aí da família? Me apresenta aí, irmão, cunhada, e mais? A galera está lá do outro lado O super-homem não vai porque ele não trouxe a capa Amanhã é o aniversário do filhão, certo? É, certo Então beleza, daqui a pouco a aventura começa Vamos partir para 12 mil pés e despencar 220 por hora Deixa eu botar isso em cima Vamos lá? Está fechado? Fechado Beleza Vamos lá Vamos nessa, meu! Vamos lá Vamos lá Eu estou escolhendo, eu estou livre Eu estou escolhendo, eu estou livre para a eternidade Eu estou livre agora, para sempre Você me pegou, me tornou, me tornou Você colocou meus filhos em um solido Caraca! Que delícia! Caraca! 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 Valeu galera, e mais o Sonho do Pantoja Fui! Obrigado.